Deise Machado, corretora de imóveis Apresenta Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Gravação, programa Sempre Amigos Show Atração, Cláudia Gomes Professora pós-graduada em Artes Cênicas E cantora Com um currículo completo na área em que atua Já produziu diversos espetáculos culturais de inclusão social Que promoveram a solidariedade e entretenimento à comunidade do Litoral Norte Ela vai cantar e encantar os convidados que participarão da gravação do programa Sempre Amigos Show Gravação do programa Sempre Amigos Show Atração, Rogério Guelo Palestrante motivacional Lançamento, A Noite do Oscar Décima terceira edição Presenças confirmadas Prefeito de Capão da Canoa Amauri Magnus Germano Corretora de imóveis Deise Machado Empresário Carlos Jesus da Silva Comunicador Angelo Galardo Empresário Gustavo Trespac Pastor Adilson Bobsin Cabeleireira Terezinha Rosemary Boff Empresária Letícia Marcele da Silva Vereador Joel Pardal Dovaski Doutora Viviane de Barros Presidente da Câmara de Vereadores de Capão da Canoa Nuna Pereira Empresária Cristielle de Barros Castilhos mentors E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí